Leibição de Xote, o fera do swing Alô, paixão, essa é pra quem gosta de música apaixonada Tira o pé, tira o pé, tira o pé Canal GKZDs, tatuei seu nome, no meu coração O que eu vou fazer pra te esquecer, se não tem jeito Você tá no meu peito, tá no meu coração Eu tatuei seu nome, no meu coração O que eu vou fazer pra te esquecer, se não tem jeito Você tá no meu peito, tá no meu coração Você voou como um passarinho, procurando um ninho E me deixou sozinho, mesmo na solidão Eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar A minha vida inteira eu vou te amar, eu vou te amar Eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar A minha vida inteira eu vou te amar, eu vou te amar Eu tatuei seu nome, no meu coração O que eu vou fazer pra te esquecer, se não tem jeito Você tá no meu peito, tá no meu coração Eu tatuei seu nome, no meu coração O que eu vou fazer pra te esquecer, se não tem jeito Você tá no meu peito, tá no meu coração Você voou como um passarinho, procurando um ninho E me deixou sozinho, mesmo na solidão Eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar Eu vou te amar, eu vou te amar Eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar A minha vida inteira eu vou te amar, eu vou te amar Leibson de Xote, o fera do Swing Mais uma nossa, apaixonada, aguenta coração Estou pedindo pra você voltar, por favor não deixe de me amar, porque eu te amo Não feche a porta assim não vou chorar, eu vou gritar pro mundo escutar, não é engano O que eu sinto é verdadeiro, estou entrando em desespero, só você pra me acalmar Amor, volte logo e vem cuidar da gente, agora tudo vai ser diferente, ninguém vai nos separar Você é o amor da minha vida, não vai ter mais despedida, nossa casa é seu lugar Agora eu quero convidar os meus amigos, bora amor Estou pedindo pra você voltar, por favor não deixe de me amar, porque eu te amo Não demora se não vou chorar, vou gritar pro mundo escutar, não é engano O que eu sinto é verdadeiro, estou entrando em desespero, só você pra me acalmar Amor Amor, volte logo e vem cuidar da gente, tudo vai ser diferente, ninguém vai nos separar Amor Você é o amor da minha vida, não vai ter mais despedida, nossa casa é seu lugar Amor, volte logo e vem cuidar da gente, tudo vai ser diferente, ninguém vai nos separar Amor Você é o amor da minha vida, não vai ter mais despedida, nossa casa é seu lugar É, 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 é Em som de chão de ouvir, ô fera do subendê Tira o pé, tira o pé, tira o pé E vem curtir meu som, meu swingado Nesse novo swing ninguém vai ficar parado E vem curtir meu som, meu swingado Nesse novo swing ninguém vai ficar parado É só no remolado, no remolado Coladinho, coladinho, massa de rosto colado É só no remolado, no remolado A peça começou e deu gente pra todo lado É só no remolado, no remolado Coladinho, coladinho, massa de rosto colado É só no remolado, no remolado A peça começou e deu gente pra todo lado Onde nós toca é curtição E a galera acha bom Onde nós toca é bagaceira É festa a noite inteira E vem curtir meu som, meu swingado Nesse novo swing ninguém vai ficar parado E vem curtir meu som, meu swingado Nesse novo swing ninguém vai ficar parado E vem curtir meu som, meu swingado E vem curtir meu som, meu swingado Nesse novo swing ninguém vai ficar parado É só no remolado, no remolado Coladinho, coladinho, massa de rosto colado É só no remolado, no remolado A peça começou e deu gente pra todo lado É só no remolado, no remolado Coladinho, coladinho, massa de rosto colado É só no remolado, no remolado A peça começou e deu gente pra todo lado Onde nós toca é curtição e a galera acha bom Onde nós toca é bagaceira, é farra a noite inteira E vem curtir meu som, meu swingado Nesse novo swing ninguém vai ficar parado E vem curtir meu som, meu swingado Nesse novo swing ninguém vai ficar parado Playmissão de Xote, o fera do swing Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Eu vou ligar o meu paredão Pra você curtir, senta o som do pancadão Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e do chão levanta pó Eu vou ligar o meu paredão Pra você curtir, senta o som do pancadão Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e do chão levanta pó E tá tocando na esquina no poste de gasolina Rapaziada, dança coladinho com as meninas E tá tocando na esquina no poste de gasolina Rapaziada, dança coladinho com as meninas Só no passinho, só no passinho Bem coladinho, bem coladinho Só no passinho, só no passinho Bem coladinho, bem coladinho Eu vou ligar o meu paredão Pra você curtir sempre o som do pagadão Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e o meu chão levanta a pó Eu vou ligar o meu paredão Pra você curtir sempre o som do pagadão Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e o meu chão levanta a pó E tá tocando na esquina no posto de gasolina Rapaziada dança coladinho com as meninas Tocando na esquina no posto de gasolina Rapaziada dança coladinho com as meninas Só no passinho, só no passinho Becoradinho, becoradinho Só no passinho, só no passinho Becoradinho, becoradinho Música Leibição de Xote, o fera do swing Música Alô meu amigo DJ Rodrigo e todos os DJs do Brasil Essa é pra tocar no paredão É pra tocar no paredão No iPhone e na TV É Cleibição de Xote Que tá botando pra moer É pra tocar no paredão No iPhone e na TV É Cleibição de Xote Que tá botando pra moer Bota a galera pra dançar, alô DJ Tá estourado o meu CD Minha pisada é sucesso Eu faço a galera mexer Bota a galera pra dançar, alô DJ Tá estourado o meu CD Minha pisada é sucesso Eu faço a galera mexer E as ovinha vai no chão, no chão, no chão E as ovinha vai no chão, no chão, no chão E as ovinha vai no chão E na frente do paredão E as ovinha vai no chão, no chão, no chão E as ovinha vai no chão, no chão, no chão E as ovinha vai no chão E na frente do paredão Tem pra tocar no paredão, no Iphone e na TV É Clebson de Xote, que tá botando pra moer É pra tocar no paredão, no Iphone e na TV É Clebson de Xote, que tá botando pra moer Bota a galera pra dançar, low DJ, tá estourado meu CD Minha pisada é sucesso, eu faço a galera mexer Bota a galera pra dançar, low DJ, tá estourado meu CD Minha pisada é sucesso, eu faço a galera mexer E as ovinha vai no chão, no chão, no chão E as ovinha vai no chão, no chão, no chão E as ovinha vai no chão, na frente do paredão E na frente do paredão Música Emissão de Xote, ofera do swing Tira o pé, tira o pé, tira o pé Olha que vem dançar, o meu chão de pisadão Quando eu toco o meu swing, a galera acha bom Olha que vem dançar, o meu chão de pisadão Minha pisada é top, toca no paredão Olha que vem dançar, o meu chão de pisadão Quando eu toco o meu swing, a galera acha bom Olha que vem dançar, o meu chão de pisadão Minha pisada é top, toca no paredão Bora curtir, bora dançar É clebisão de Xote que agora vai tocar As ovinha vai dançando, vai mexendo devagar No balanço do meu chão, a galera vai dançar Bora pro swing, vamos parrear Hoje a noite é nossa, vamos bota pra quebrar Olha que vem dançar, o meu chão de pisadão Quando eu toco o meu swing, a galera acha bom Olha que vem dançar, o meu chão de pisadão Minha pisada é top, toca no paredão Olha que vem dançar, o meu chão de pisadão Quando eu toco o meu swing, a galera acha bom Olha que vem dançar, o meu chão de pisadão Minha pisada é top e toca no paredão Olha que vem dançar o meu short pisadão Quando eu toco meu swing a galera acha bom Olha que vem dançar o meu short pisadão Minha pisada é top e toca no paredão Olha que vem dançar o meu short pisadão Quando eu toco meu swing a galera acha bom Olha que vem dançar o meu short pisadão Minha pisada é top e toca no paredão Bora curtir, bora dançar É clebichão de short que agora vai tocar As novinhas vai dançando, vai mexendo devagar No balanço do meu short a galera vai dançar Bora pro swing, bora farrear Hoje a noite é nossa, vamos bota pra quebrar Olha que vem dançar o meu short pisadão Quando eu toco meu swing a galera acha bom Olha que vem dançar o meu short pisadão Minha pisada é top e toca no paredão Olha que vem dançar o meu short pisadão Quando eu toco meu swing a galera acha bom Olha que vem dançar o meu short pisadão Minha pisada é top e toca no paredão 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 Chegou pra sacudir, chegou pra balançar É Cleibson de Xote, o fera que vai tocar Chegou pra sacudir, chegou pra balançar É Cleibson de Xote, o fera que vai tocar Hoje tem forró, hoje tem friseiro É festa o ano inteiro Hoje é curtição, quem entra nessa onda não para mais não Quando nós toca o povo dança, dança Dança quando nós toca o povo dança, dança Dança quando nós toca a galera dança, dança Dança quando nós toca a galera dança, dança Chegou pra sacudir, chegou pra balançar É Cleibson de Xote, o fera que vai tocar Chegou pra sacudir, chegou pra balançar É Cleibson de Xote, o fera que vai tocar Hoje tem forró, hoje tem friseiro É festa o ano inteiro Hoje é curtição, quem entra nessa onda não para mais não Chegou pra bacana não para mais 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 não para menos não para mais 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 não para o resto não para mais não Playbissão de Xote, o fera do swing A onda agora é ser vaqueiro, e tira o pé, tira o pé Bota de bico fino, chapéu de gorujibão, é o que tem até meu irmão Amaroco e Halux, puxando o paredão, é o brinquedo agora do sertão Vaqueiro, agora tá moderno, tem um milhão na conta e também anda de terno Quando ele chega, chove de mulher, aquele tá estourado, pega a gata que ele quer Não adianta isso, dá pra ser doutor ingeiro, porque a onda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma de faculdade não, é só ter força no braço pra derrubar boi no chão Não adianta isso, dá pra ser doutor ingeiro, porque a onda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma de faculdade não, é só ter força no braço pra derrubar boi no chão O bota de pico fino e safra de corujibão É o que tá em ata, meu irmão A maroca e a luta puxando o paredão É o brinquedo agora do sertão Um vaqueiro agora tá moderno Tem um milhão da conta e também anda de terno Quando ele chega, chove de mulher O vaqueiro tá estourado, pega a gata que ele quer Não adianta estudar você, doutor ou engenheiro Porque é mal agora Eu sei o vaqueiro, não precisa ter diploma de faculdade, não Você tem força no braço pra derrubar o chão Não adianta estudar você, doutor ou engenheiro Porque é mal agora Eu sei o vaqueiro, não precisa ter diploma de faculdade, não Eu só tenho força no braço pra derrubar o chão Mas eu só tenho força no braço pra derrubar o chão O Vera do Swing Tira o pé, tira o pé, tira o pé Só no triânglinho, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Só no triânglinho, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Só no triânglinho, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Só no triânglinho, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Se pede pra beber, eu bebo Se perde pra dançar eu danço Na festa eu não volto cedo Sombra e chote é o meu canto Se perde pra beber eu bebo Se perde pra dançar eu danço Na festa eu não volto cedo Sombra e chote é o meu canto Só no triângulo, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Só no triângulo, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Só no triângulo, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Só no triângulo, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Só no triângulo, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão É só no triânglinho, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Só no triânglinho, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Só no triânglinho, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Se pede pra beber eu bebo Se pede pra dançar eu danço Pra festa eu não volto cedo Só um bichote é o meu canto Se pede pra beber eu bebo Se pede pra dançar eu danço Pra festa eu não volto cedo Só um bichote é o meu canto Só no triânglinho, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Só no triânglinho, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Só no triânglinho, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Só no triânglinho, na percussão E todo mundo vai descendo até o chão Tira o pé, tira o pé Tira o pé, tira o pé Tira o pé Bala balalaica, bala balalaica Minha saudinha só bebe balalaica É azulzinha, é gostosinha E na balada ela pira As novinha, é azulzinha, é azulzinha E na balada ela pira As novinha, é azulzinha, é azulzinha E a azulzinha só bebe balalaica Bala balalaica Bala balalaica Bala balalaica E as alvinhas só bebem balalaica É a azulzinha É gostosinha E na balada ela pira As novinhas É a azulzinha É gostosinha E na balada ela pira As novinhas Bala balalaica Bala balalaica Bala balalaica E as alvinhas só bebem balalaica Bala balalaica Bala balalaica Bala balalaica E as alvinhas só bebem balalaica Música Leibição de chate, ofera do swing Tira o pé, tira o pé, tira o pé Olha a ousadia do momento Que tá chegando pra novinha aprender Olha a ousadia do momento Que tá chegando pras novinha aprender A dessa nova aí é fácil de fazer Mão no joelho se você quer aprender A dessa nova se liga no movimento Hipnar a bunda, nova onda do momento Hipnar a bunda, nova onda do momento Vai hipnar a bunda, nova onda do momento Hipnar a bunda, nova onda do momento Olha a ousadia do momento Que tá chegando pras novinha aprender Olha a ousadia do momento Que tá chegando pras novinha aprender A dessa nova aí é fácil de fazer Mão no joelho se você quer aprender A dessa nova se liga no movimento Hipnar a bunda, nova onda do momento Vai hipnar na bunda Hipnar a bunda, nova onda do momento Vai hipnar a bunda, hipnar a bunda Hipnar a bunda, nova onda do momento Música Ela brincou, zumbou demais o meu sentimento Pensou que só existia ela no meu pensamento Agora está chorando, triste, querendo voltar Agora chegou sua vez, você vai pagar Meu coração cigano, meu coração cigano De vez em quando ama, de vez em quando chora Mas não se apaixona Meu coração cigano Meu coração cigano De vez em quando ama, de vez em quando chora Mas não se apaixona Ela brincou, zumbou demais o meu sentimento Pensou que só existia ela no meu pensamento Agora está chorando, triste, querendo voltar Agora chegou sua vez, você vai pagar Meu coração cigano Meu coração cigano De vez em quando ama, de vez em quando chora Mas não se apaixona Meu coração cigano Meu coração cigano De vez em quando ama, de vez em quando chora Mas não se apaixona De vez em quando ama, de vez em quando chora De vez em quando ama, de vez em quando chora 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 Não se apaixona De vez em quando chora 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.